Então hoje não é mais tanto pelo talento, pelo esforço, pela dedicação, é mais a oportunidade de construir e dinheiro, investidor? Sucesso hoje, se você pega uma rede de empresários bem relacionados, ele pega você e faz você de um artista. É verdade. Você não precisa cantar bem mais hoje. É verdade. O cara chega pra mim e diz, Lennon, você é o cara, você canta demais. Eu digo, ô irmão, obrigado. Mas isso nunca encheu meus olhos, não. Entendeu? Tem um cara no trap hoje que tá estourado. Eu ouvi a entrevista dele no podcast, ele disse, eu era skatista, eu lá queria cantar, mas eu gostava de rima. E um empresário e tal, olhou pra mim, viu o perfil, disse que eu tinha o perfil, o cara aqui tinha o perfil de trapper, né, e aí foi pra cima, eu gosto de rima, tava com a música e estourou. O cara tá estourado, cara. Ele disse, nunca quis ser cantor, não, não quis ser cantor, não. Mas deu certo, tô aqui, de boa. Principalmente nesse período de pandemia, eu, Lobão, nos fez enxergar muita coisa boa. É. Nos fez entender. Pelo menos eu mesmo aprendi muita coisa, né. Teve muita gente que não aprendeu com as pisas, né, que a vida dá. É, mas às vezes é assustador também, porque a gente pergunta pro cara assim. Mas uma hora a conta chega. É, chega pra um artista, quantos anos de carreira você tem, um cara? Seis meses. Como é? E já cheguei lá, estourei. Aí o outro, tô com seis anos, cara, na luta. Qual a diferença desses dois pontos, né? Até parece que aquele que está há seis anos é menos talentoso. Correto. É desastrado. Mas nada é o contrário, né? Não tem sorte, né? Tem menos talento realmente. E aquele cara que, em seis meses, já chegou, estourou, bateu. Primeiro lugar no Spotify. Ah, estourou nos mais altos do YouTube. A dança mais estourada no TikTok. Onde é que tá a diferença disso aí? Bom, isso é uma junção de tudo, né? Eu não diria nem que o próprio... Eu até dou entalada nisso, não menti não, cara. Eu não diria nem que o próprio artista, ele tenha culpa de nada. É porque assim, é oportunidade. É o mercado que tá falando. E Deus, assim, é muito justo. A gente não pode duvidar nunca das coisas de Deus. Que até na oportunidade, quem dá é Deus. Então, se algum artista é escolhido por tal família, por tal segmento, por tal escritório, é mérito. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Você sabe que nos Estados Unidos, os produtores olham pra uma pessoa e eles fazem o produto, né? Faz, faz. O cara diz, não, eu tô aqui... Você lembra como foi construída a carreira de Zezé? Você lembra? Muita dor. Você lembra? Só que quem estourou o Zezé não foi as músicas dele. Quem estourou o Zezé foi a insistência do pai deles. O pai dele chegou a comprar o salário inteiro. Difícil, difícil. Pra começar a pedir as músicas de Zezé na rádio. Entendeu? E foi a insistência que trouxe o Zezé ao sucesso. Naquela época já tinha o Leandro Leonardo, que já eram grandes artistas, que gravavam já a música de Zezé. E Zezé vivia se perguntando. Inclusive, eu sou muito fã dele, viu? É meu artista. Se perguntando por que eu não conseguia chegar no ápice da carreira, né? E, de repente, o pai dele teve essa ideia de comprar as fichas e começar a ligar e pedir. Daqui a pouco, o pessoal da rádio diz, Que tanta pedição é essa? Que tanta pedição é essa? Porque você fica grilado, realmente. Se uma pessoa chega no seu celular e manda vários pedidos pra você, seguido, você vai se perguntar. O que é isso? E é isso mesmo. Às vezes, uma coisa é dita tantas vezes que você passa a acreditar. E é verdade. Hitler disse que a mentira, quando se repete muitas vezes, se torna verdade, né? Corretamente. O que é isso?